A Aninha Clara, de 7 anos de idade, que foi assassinada aqui em Goiânia, no estado de Goiás, foi velada nesse dia 23 de fevereiro, pela manhã, e sepultada também pela manhã. A Aninha foi velada na sua escola, num velório cercado pelos seus colegas, por todos os estudantes, professoras, professoras, trabalhadores e trabalhadoras da escola, onde ela sempre foi admirada. O sepultamento precedido do velório da Aninha foi cercado de profundo afeto com as pessoas consternadíssimas, com a barbárie que eliminou a vida da Aninha. Depois, o seu corpinho foi transportado de caixão fechado, pois assim foi velado, sobre um caminhão da corporação de bombeiros até o cemitério. Foi transportada como uma autoridade, como uma mártir, como uma líder, com todo o comércio da redondeza fechado, com o povo nas calçadas a filmar, a fotografar e até aplaudir a passagem do féretro da Aninha. Sabe, gravei um vídeo sobre isso, não me repetirei, mas eu direi, afirmarei, a dor de ver uma mulher de apenas sete anos ser vítima do machismo, ser vítima da loucura de um homem que era trabalhador, porque ele também morreu. É muito duro ver como o machismo ainda perdura em nosso país e vitimiza mulheres de todas as idades, desde a infância até a velhice. O machismo que foi fortalecido agora pelo golpe encabeçado pelo usurpador Michel Temer, que ocupou o governo, constituído, composto por um grupo de marginais investigados pela justiça, denunciados pela polícia, homens velhos, brancos, de ternos escuros, gravatas pretas, sem nenhuma ministra, sem nenhuma ministra, nenhum ministério ocupado por uma mulher, e ainda acabando com a secretaria das mulheres e esvaziando os investimentos das mulheres, nos programas que emancipam e empoderam as mulheres no Brasil. Aninha morreu no início do segundo ano, que poderia ser chamado do governo machista, que também tenta mandar uma lei, um projeto para a Câmara dos Deputados, que depois irá para o Senado Federal, aumentando a idade de aposentadorias de homens e das mulheres e massacrando mais uma vez as mulheres brasileiras. Os direitos das mulheres são cada vez mais esvaziados. O atentado às mulheres aumenta cada vez mais com o suporte desse governo golpista. Nós vivemos num período em que as mulheres são caçadas e perseguidas. Aninha morreu nesse contexto. Foi sepultada como heroína nesse contexto. E nós não podemos, apesar do luto, da tristeza, da revolta pela morte da Aninha, jamais podemos olvidar, ignorar, fazer de conta que não existe esse contexto triste dentro do qual, nacionalmente, a Aninha morreu. É momento de luta. Não é momento de luto, de profundo luto, mas também é momento de luta que represente o levante do povo. No Dia Internacional da Mulher, temos que lembrar aqui em Goiás da Aninha e de todas as mulheres vítimas do machismo e das loucuras. Mas também temos que lembrar que todo o povo precisa se levantar para derrubar esse sistema machista que nos massacra e que nos destrói. Abraços. Com luto e com luta. Abraços críticos e fraternos. Abraços. Com luta e com luta. E com luta. Com luta. E com luta. Abraços. Com luta. E com você. E com luta.